Esse evento está 50% maior do que a primeira edição. Ele, sem dúvida nenhuma, já é considerado o maior evento de ciência, tecnologia e inovação das Américas. O evento é muito bom porque a gente está acostumado a fazer eventos para cripto. Então, quando a gente vem para um evento desse, que a gente pega a galera do agro, a gente pega a galera de inovação que não tem a ver com o fintech em si, é muito legal que você comece a trocar umas figurinhas. E hoje, brincando aqui, a gente fez contato com dois investidores. Só hoje, no caso. E várias empresas que são sensacionais, que a gente vai crescendo e aprendendo junto. Essa feira de inovação, o Innovation Week, nasceu para ser grande. Nasceu para ser uma das maiores feiras do mundo. Nasceu para ser uma das maiores feiras do mundo. Nasceu para ser uma das maiores feiras do mundo. Legenda por Sônia Ruberti